E o mix, amalgama rap, isso que é som de rap Inverte-se, ouça-me, seja você Hoje é você que escolhe o que vai acontecer Você quer ficar ou quer partir, qual que vai ser Não deixe o fode abordar o seu poder Inverte-se, ouça-me, seja você Hoje é você que escolhe o que vai acontecer Você quer ficar ou quer partir, qual que vai ser Não deixe o fode abordar o seu poder O poder não se bota, não sigo tendências da moda Aprendo com tudo que vejo, não me prendo em nenhum dogma Sou tipo magma, sou lava, sou super nova Sou fogo que se lava e se renova Sou poeta, madruga, durmo num durmo no turno Que eu escolhi pra nascer, nasci pra trabalhar No trabalho é cantar, eu canto pra informar Que essa virada do jogo se liga, rapaz Mata a metade do mundo do rap, não entende o rap Acabam irritando o rap, que é muito mais que o rap Que eles julgam ser o rap, que não é o rap que eu faço Quando pelas fecham portas, nós fechamos, nós dos braços Nas portas fechadas, entramos de sola, deixamos abertas Mostramos as rotas, te damos as certas coordenadas As regras que serão traçadas Tenha fé e não desista, o rap é nosso tesouro Os bucaneiros estão na pista Liberte-se, ouça-me, seja você Hoje é você quem escolhe o que vai acontecer Você quer ficar ou quer partir, qual que vai ser Não deixe o fode abordar o seu poder Liberte-se, ouça-me, seja você Hoje é você quem escolhe o que vai acontecer Você quer ficar ou quer partir, qual que vai ser Não deixe o fode abordar o seu poder Quem tá dias abresa se chocando pra voar Tão querendo correr antes de aprender a andar Atirando sem mirar, tão fazendo sem amar Se eles querem nos prender, eu canto pra libertar Esse é um processo em aberto De ascensão, todo irmão libera Pode libertar outros irmãos Todo irmão desperta Pode despertar outros irmãos São missionários do bem, fortalecendo a missão Mas ainda vejo a atração do desejo Que muitas me distancia do que realmente almejo Eis que entro merecimento Operando com as leis kármicas Arquetipais da caixa e cais Sutilmente basicais A que se faz, a que se paga Ou tu se acende, ou tu se apaga Ou tu machuca, ou tu afaga Ou tu nada, ou tu se afoga Ou tu pena, ou tu acorda, concorda Tô te jogando a corda Pra sair do buraco e voltar pra porta Liberte-se, ouça-me Seja você Hoje é você quem escolhe o que vai acontecer Cê quer ficar ou quer partir? Qual que vai ser? Não deixe o fode abordar o seu poder Liberte-se, ouça-me Seja você Calma Bruno Calma Bruno Calma Bruno Já estou Meu nome é Bruno Della Fuente, eu tenho 22 anos e moro em Salvador Sou da Duendes Slackline Foca em cena que ainda pode perder, nós perdemos infinitamente Vida é eterna, isso que é som de rap, vagabundo